Seu marinheiro, eu não sei porquê, toda madrugada eu sonhei com você. Seu marinheiro, eu não sei porquê, toda madrugada eu sonhei com você. O marinheiro é bom, é bom nessa corrente, só os marinheiros pra salvar toda essa gente. O marinheiro é bom, é bom nessa corrente, só os marinheiros pra salvar toda essa gente. Seu marinheiro, eu não sei porquê, toda madrugada eu sonhei com você. Seu marinheiro, eu não sei porquê, toda madrugada eu sonhei com você. O marinheiro é bom, é bom nessa corrente, só os marinheiros pra salvar toda essa gente. O marinheiro é bom, é bom nessa corrente, só os marinheiros pra salvar toda essa gente. O marinheiro é bom, é bom nessa corrente, só os marinheiros pra salvar toda essa gente.